E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela e hoje eu vou mostrar para vocês essa edição aqui deste carinha aqui. Phil Corrigan ou Agente Secreto. Essa edição, no caso este personagem tem algumas curiosidades que até são bem interessantes. Por quê? Na verdade o nome deste personagem seria o Agente Secreto X9. No Brasil a editora Saber aqui, tá vendo? Que foi quem publicou o personagem, por alguma razão deu para ele o nome simplesmente de o Agente Secreto Phil Corrigan. Ele era publicado aqui no Brasil na década de 70. As revistas tinham esse formato sempre. Com a... Ah, tá de cabeça para baixo aqui, ó. Com a lombada quadrada. Essas folhas de uma espessura pesada, tá vendo? O personagem pertence ao King Victor Syndicate, que, né, acho que basicamente todo mundo que coleciona quadrinhos conhece, sabe o que é o King Victor Syndicate, né? Afinal de contas eles são, né, detentores dos direitos de personagens icônicos como Fantasma, Mandrake, Flash Gordon. E o Agente Secreto, né, era um personagem impertencente ao King Victor, talvez um personagem, digamos, menos glamouroso, menos famoso. Inclusive nós temos um comercialzinho aqui do Fantasma. A revista normalmente vinha com mais de uma história, normalmente vinha com três histórias. Aí temos aqui, ó, O Caso do Sr. Foster, A Sowing, Golband e A Volta da Dama do Crime. Aqui pra vocês verem um pouquinho do expediente, deixa eu aproximar, olha só, 1970, editora Saber, né? A arte era boa, cara, não era uma arte ruim, em preto e branco. A impressão, né, a qualidade da impressão é que não era, assim, tão boa. Não sei, talvez por dificuldades tecnológicas da época, falta de qualidade da própria editora, eu não sei, eu não quero ser injusto dizer que a editora Saber fazia um trabalho ruim, mas a impressão não é boa, o papel talvez não ajudasse muito, um papel de uma espessura bem elevada, um papel, quase um papel cartão, né? É quase como se as folhas de dentro, as páginas de dentro fossem feitas do mesmo papel cartão da capa, assim, né? Quase isso. Ainda assim, as histórias não eram ruins. Eu costumo dizer que uma coisa interessante dessas revistas tão antigas, dessas revistas anos 40, 50, 60, 70, é que elas têm uns roteiros geralmente que parecem bem ingênuos, bem focando muito mais na ação, sempre a ação muito rápida, né? Um desenvolvimento muito rápido, sem grandes reviravoltas, sem grandes tramas, né? E, embora a revista do Agente Secreto não destoe totalmente disso, ela não seja tão diferente disso, os roteiros não são ruins, cara. São entre os roteiros da época que eu tive a oportunidade de ler e que eu tenho na coleção, os roteiros do Agente Secreto estão entre os melhores. Havia um certo desenvolvimento, havia criatividade, havia até mesmo espaço para algumas reviravoltas de trama, nada muito rebuscado, mas havia. Era interessante, né? Na época, né, eu acho que o próprio fato de ser uma edição, né, um personagem do King Feature Syndicate já era mais ou menos como um selo de qualidade, né? Os caras mandavam muito bem na época, né? Eu diria que, de uma certa maneira, pelo menos midiaticamente falando, a impressão que se tem é que hoje em dia, né, não se tem tanta importância, nem tanta relevância quando se fala do King Feature Syndicate. Mas, naquela época, os caras mandavam bem demais. E esse personagem, de uma certa maneira, ele é um reflexo da época também. Estamos falando dos anos 70, né? Uma época em que revistas de super-heróis com seus super-poderes, é claro, já existiam, mas não... Mas estavam ainda começando sua grande popularidade e personagens como ele, personagens comuns do dia-a-dia, cowboys, agentes secretos, espiões, ainda estavam muito em voga, ainda recebiam muito espaço. E, é, as histórias deles são, tipo, novelinhas policiais com grandes toques de espionagem. Aquela coisa das mulheres fatais, as pessoas corruptas, olha só. Aí, ó. Aquela coisa de, né, as mulheres fatais que tanto acompanhavam esse tipo de história na época. Aquela violênciazinha básica, sob medida. E a gente sabe que, de uma certa maneira, né, os Estados Unidos são meio que colonizadores culturais do mundo, né? Muita coisa que a gente gosta, muita coisa que a gente lê, veio da maneira americana de produzir filmes, da maneira americana de produzir quadrinhos, né? E aqui é todo, né? É todo aquele estilo americano que o mundo aprendeu a amar. É um cara que era agente do FBI e começa a lidar com casos por conta própria e, com isso, enfrenta cientistas malucos, espiões, grupos terroristas, conhece belas mulheres. É como um James Bond com menos grife, né? A arte, como eu falei, é boa, cara. E eu achei interessante que, apesar de não haver grande qualidade de impressão, grande qualidade gráfica no trabalho da saber, o jogo de luz e escuridão, né, de preto e branco da arte, ainda é muito bom. O cara, né, manjava. Eu não tenho aqui referências sobre quem é o desenhista. Eu não vi nenhum expediente e não fui procurar também. Me chamem de preguiçoso, mas eu leio pelo prazer de ler, não pra ficar fazendo pesquisas, não por questões didáticas. Quando eu tenho muita curiosidade, eu procuro. Mas no vídeo eu só quero mesmo é mostrar o que eu tenho. E, então, eu não sei exatamente quem era o artista. Ou os artistas, provavelmente mais do que um. Até porque você percebe que, olha só, muda o estilo, ó. Aqui é um jogo mais pesado de luz e sombra. Aqui já é uma arte bem mais limpa. Mas olha as feições desse personagem aqui, por exemplo. Olha a riqueza de detalhes desse desenho. Ele contava, sem dúvida, com ilustradores muito bons. E histórias que, pra época, me surpreenderam. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa revista. Eu, de fato, nem conhecia, nem sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar. Mas comprei na hora e não me arrependi. Tô muito feliz de ter ele na coleção. E vim mostrar aqui pra vocês. Então, é esse. Phil Corrigan, o agente secreto. Ou o agente secreto X9, como seria o seu nome original. E quem gostou? Deixa like.